Compras Compras A compra é satisfatória A compra é satisfatória A cozinha A cozinha A culinária é saborosa A culinária é saborosa Jantar Jantar O jantar é delicioso O jantar é delicioso A conversa A conversa A conversa é animada A conversa é animada A partilha A partilha Compartilhar é essencial Compartilhar é essencial Família Família A família é preciosa A família é preciosa Amizade Amizade A amizade é sincera A amizade é sincera O relacionamento O relacionamento A relação é sólida A relação é sólida O apoio O apoio O suporte é reconfortante O suporte é reconfortante Arredores Arredores O ambiente está presente O ambiente O ambiente está presente Descoberta 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 A descoberta é emocionante A descoberta é emocionante A viagem A viagem A jornada é gratificante A jornada é gratificante A aventura A aventura A aventura A aventura é emocionante A aventura é emocionante Natureza Natureza A natureza é linda A paisagem A paisagem A paisagem A paisagem é de tirar o fôlego A paisagem é de tirar o fôlego Fotografia Fotografia A fotografia é artística A fotografia é artística Memória Memória A memória A memória é preciosa A memória é preciosa Emoção Emoção A emoção é intensa Sorriso 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 O sorriso é contagiante O sorriso é contagiante Um bom humor Um bom humor O bom humor é comunicativo O bom humor é comunicativo Gratidão 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 A gratidão é reconfortante A gratidão é reconfortante O momento presente O momento presente O momento presente é precioso O momento presente é precioso Serenidade Serenidade A serenidade A serenidade é reconfortante A serenidade é reconfortante O equilíbrio O equilíbrio Equilíbrio é essencial Equilíbrio é essencial Equilíbrio é essencial A realização A realização A conquista é gratificante 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 Obrigado.